Nunca, 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 nunca. Eu fui, eu tive, eu namorei, fiquei 4 anos com a Thaís, fui casado 12 anos. Você foi casado? A Sandra tinha sido minha terceira pessoa, assim, que eu fiquei bastante. Ah, essa é a sua primeira mulher, nós estamos mostrando, né? É, essa... Você ficou 12 anos. É a Dersi, é a mãe dos meus filhos. É a Dersi, mãe dos seus filhos, é... Não, mas sabe por que eu acho importante falar isso, né, Tio? Porque de forma alguma eu vou defender ou ficar cúmplice de alguém que agride mulher. É, é óbvio que não, mas também eu acho que toda história tem dois lados, não é? É importante mostrar que como foram as suas outras relações, e que esse foi o momento que aconteceu na sua vida, do qual eu tenho certeza, você deve se arrepender profundamente, não é? Não, não só me arrependo, como isso é algo que eu me envergonho, porque não é certo, não é justo. Por isso que eu digo pra você que pode chamar de surto de personalidade, porque não tem a ver comigo, né? Aí o cara fala assim, ah, tá bom, então se a pessoa vem e te dá um tapa na sua cara, você tem que tomar o tapa na cara e tem que ficar... E se você não gostou, você vai processar o cara, não é? Você não pode revigar. E é claro que isso é muito difícil pra quem foi criado no gueto, né? Quem foi criado no ambiente machista, pra quem foi criado... Você acha que você tem que se defender, que tem a questão da honra e tal, e que na verdade isso não cabe mais no mundo de hoje. Não tem mais sentido. Foi criado e se considerou, e ou se considera um machista? Não, eu acho que todo homem brasileiro tem muito de machismo dentro dele. Mas eu posso dizer pra você que nos últimos seis, sete anos, desde quando eu comecei a fazer parte de um partido político chamado PCdoB, eu passei a ter muita outra visão do tipo de comportamento, de coisas de como eu fui criado no gueto, que eu defendia como ideal, e que eu vi que era errado, né? Esse partido, pra mim, foi muito importante na minha vida também. Bem, Netinho, e agora, o que você nunca disse para... Thaís Araújo. Na época foi até matéria da Veja, que a mãe dela não tava gostando nem um pouco do romance de vocês. Isso é real? É real. É real, mas, olha, eu agora tô com 39 anos, né? E eu sou pai, e eu tenho que entender. Você imagina a mãe dela, a filha, a grande estrela da TV naquele ano, com 19 anos de idade, namorando com um cara que tinha 24 anos, mas que pra mãe dela era pagodeiro. É, tinha outra... Tinha cinco filhos. Pô, eu quero minha filha com um cara desse? Não. Não era o que ela sonhava pra Thaís, né? Não era, não era. Então, eu tinha a obrigação de tentar mostrar que eu era diferente, e que eu ia ser um homem bom pra ela, né? E que eu podia crescer na minha vida, podia ser também muito mais... E hoje, você disse que como pai, você entende a posição da família, né? Sim, sim. Agora, sem ser pai, o netinho, hoje, ele acha que estaria feliz ainda, se estivesse ainda com a Thaís? E a Thaís com ele? Diz que sim, nós éramos muito felizes, a gente se divertia. Eu, quando conheci vocês, vi os meus casal, adorei. Adora, Thaís. A gente se divertia muito. É, eu disse que vocês estavam bem. Mas hoje, ela tá muito bem. Tá muito bem. Tá casada. Ela encontrou um cara que é muito bom pra ela, além de ser um ótimo profissional. Grande talento. É, ela tá muito feliz. Que bom. E você, tá feliz? Você tá solteiro? Você tá casado? Você tá o quê? Bicha, Maria, meu Deus do céu. Ai, que foco, rodou. Tem um mês e meio que eu tô separado. Separou? É. Tem um mês e meio que a gente tá separado e tal. Ai, eu tô vendo uma foto, você. E a sua, é mulher ou namorada? É a Meire. A gente morava junto. A gente tava morando junto. Mulher, né? Eu vou falar mulher. Então, quem mora junto é a mulher. É. É a Meire. É. Você se separou um mês e meio? Um mês e meio. Recém separado? É. E a Meire, ela é muito assim, ela é muito séria, ela é muito rígida. Uma pessoa que sempre cuidou muito de mim. Eu não posso dizer que não sou apaixonada por ela, porque eu sou. Você é apaixonada por ela? E por que se separaram? Porque eu acho que com essas coisas das atividades, de eu estar fazendo faculdade, de estar gravando programa, de ter meus filhos em fase de adolescência, que é uma fase que eu acho que o pai tem que estar bem presente. Nossa, é. Eu acho que em algum momento eu comecei a descuidar um pouco, né? Da relação. E ela estava meio triste, meio chateada e tal. Se sentindo sozinha? É. Ela queria poder curtir um pouco mais. Pô, vamos viajar mais, vamos sair mais, vamos... E não estava dando. Aí ela, a gente conversou, tivemos lá alguns corrobodossos, discussões. Uma coisa básica, né? Discutir a relação. Então, ela falou, é melhor terminar. É. E o que você gostaria, então, de dizer para a Meire, já que você está aí, assim, e para mim eu voltava, Meire. O que você gostaria de dizer para a Meire? Ah, meu Deus, o que eu vou falar? Vou falar, assim, que eu posso não ser tudo o que ela merece. Porque ela é uma pessoa muito boa, ela merece tudo, mas que o que eu tenho para oferecer para ela é o meu sentimento, que é verdadeiro. Ô, Meire! Tchau, a chance. Vê essa mulher aqui do nosso amigo, que é ser a primeira dama do mundo. Vamos tratar para o futuro cargo político, né? Que, se Deus quiser, vai rolar. Vê essa mulher aqui do nosso amigo. Vai, Meire. Desde os Estados Unidos para depois vocês vão juntos, tá? Quanto tempo vocês estavam juntos? Cara, ia fazer quatro anos. Quatro anos? Quatro anos, é. Ih, vai ser uma coisa dos quatro anos da sua vida. É ciclo, né? É ciclo, né? Netinho, só que nós esquecemos, quer dizer, eu pulei, voltei para a Meire, de saber o que você, finalmente, o que você nunca disse para a Thais, para a Thais, na nossa relação? Ou hoje, o que você diria, que você nunca disse? Ai, meu Deus. Não, eu... Eu posso responder isso, tem a ver com o que eu escrevi. Ah, é? É. Então não. Então não, só no final. Porque tem a ver... É, tem a ver com o que eu escrevi. Eu não posso revelar, porque tá aqui, nós estamos esperando para saber. E eu gosto de viver essa ansiedade gostosa para saber o que ele nunca disse para ninguém. Agora, eu quero saber o que você nunca disse para... Eu percebi que a palavra mãe, a figura mãe é muito importante para você. Por quê? Ah, talvez por não ter tido, né? Ela foi... Eu ia fazer 11 anos, né? 11 anos? Eu ia fazer 11 anos, só estava eu em casa e foi nos meus braços, assim, que ela foi embora. Mas isso foi um ataque cardíaco? É. Nos seus braços? Caiu nos seus braços? É. E ela era muito amiga, muito... Ela era muito boa, assim. Eu tive pouco carinho na minha vida. De pessoas que pudessem fazer carinho. Mas ela era a cabeça. De ser gentil. Ela era carinhosa. Ela era. Eu lembro dela fazendo carinho, assim, na minha cabeça. Então, a falta que você sente da sua mãe é a falta de carinho. Ah, isso é. E quando a sua mãe foi embora, uma fatalidade foi tirada tão cedo. Em algum momento você perdeu a esperança? Ou isso te deu força pra dizer, eu tenho que mudar? Não. Não tinha como ter força, viu, Marcia? Porque é muito criança, né? É. E criança depende muito de mãe, não adianta. É diferente pai, é diferente tio, né? Vó. Que é muito importante, mas mãe é... Quem fez a figura materna na tua vida, quando ela se foi? É por isso. Eu, dos 11, então, até os 14, 15 anos, eu era o mais velho, então eu fiquei cuidando dos meus irmãos. Fazendo as coisas ali, do jeito que dava, sem meu pai saindo pra trabalhar, e eu cuidando dos meus irmãos. Então, foi aí que eu conheci a Dersi. Com 14 anos. Com 14 anos eu conheci a Dersi, e ela que fazia carinho. Ela que foi carinhosa comigo. E ela tinha que idade? Ela tinha a minha idade. 14 anos também. É. E ela se tornou a sua mulher e a sua mãe? Minha mulher e minha mãe. E, Netinho, você que tinha quantos irmãos? Eu tinha dois irmãos. Dois irmãos? Eu era o mais velho, nós éramos em três. E você... É muito difícil ter 11 anos, né? E ter que... Você virou a mãe, né? Da casa, porque você que cuidava dos menores, dando aquela assistência. Como que você fazia? Você pedia pra tua mãe te ajudar? Você lembrava muito dela? Ou você tentou não pensar mais? Como você lidou com essa dor? Minha mulher, como que eu vou te dizer? Ó, eu... Minha mãe morreu, então eu fui morar com meus irmãos e meu pai na casa da minha avó. Então, chegando lá, a minha avó era bem mais velha, a gente ia até ter que se adaptar, era muito difícil.